Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje mega especial, nós vamos fazer um vasinho para as mães, sabe aquele vasinho bem lindo que a mamãe gosta de colocar as plantinhas? Então nós vamos fazer esse vaso bem lindo, é uma coisa muito simples, mas vai ficar um charme, eu tenho certeza que sua mãe vai amar, eu tenho certeza que seus clientes vão querer para dar para as mães deles, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, gente, para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, se você procura Belas Velas, você está no canal certo, tá bom gente? Para você que não me segue nas redes sociais, vai lá no arroba Soninha Medeiros 273, que lá só tem coisa linda, gente, vai lá, que a gente está sempre postando, a gente, por exemplo, a gente postou as velas palito lá antes de vir para cá, então a gente já tinha postado lá no Insta, tá? Então se você quer pegar as novidades, já vai direto lá, tá bom? Agora vamos lá para os materiais, que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, aqui que nós vamos precisar, esse vasinho aqui, ele tem 200 gramas, tá? Então a gente vai utilizar 200 gramas de parafina Eco Mix, tá bom? Aqui, o que que eu fiz, gente? Coloquei 150 gramas de Eco Mix e 50 gramas de gordura vegetal, tá bom? Então, ah Sônia, mas pode na menor proporção? Pode, pode sim, você pode usar até 70% de gordura, quanto você vai fazer no container e pode usar menos também, fica a critério, tá bom? De cada um. Então hoje eu estou usando um pouquinho menos, eu estou usando aqui 3 por 1, tá? Então aqui tem 150 gramas de Eco Mix com 50 gramas de gordura vegetal, tá bom? Já vou colocar ela aqui no fogareiro para a gente já começar. Aqui, gente, ó, vou usar flor de cerejeira, tá? Que é maravilhosa essa essência de flor de cerejeira, tá? Então eu vou usar ela 20 ml, tá bom? Esse potinho que tem 30 ml, eu já usei um pouquinho, então a gente vai usar 20 ml, tá? Ó, aqui, gente, eu tenho um vazinho, tá vendo que esse vazinho tem um furinho embaixo, ó, que eu compro numa cerâmica aqui perto de casa, então eles têm esses vazinhos aqui de cerâmica, então eu vou tampar ele aqui, ó, com cola quente aqui embaixo e depois a gente vai vir com o paviozinho e, ó, e vai fechar, tá? Com o pavio aqui, tá? Até deixei minha dupla face aqui, gente, porque eu vou colocar dupla face nele hoje, tá? Então aqui, só uma colinha quente ali já vai resolver, tá bom? Se você quiser por segurança, não é necessário, mas se quiser por segurança, pega uma latinha de refrigerante, corta também e cola ela lá no fundo, também ela vai ficar vedadinho, tá? É, são opções que você tem, tá bom? Gente, aqui eu separei algumas folhas artificiais e um girassolzinho, tá? Pra gente enfeitar o nosso vazinho, a nossa cordinha de sempre, que fica super show, tá bom? E a cola quente, tá? A gente separou a cola quente aqui, que a gente vai utilizar ela hoje, uma tesourinha pra gente cortar todo mundo que a gente precisar e aí eu vou só derreter a parafina aqui e eu volto pra gente iniciar, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos. Aí aqui, ó, a gente, eu cortei um pedacinho de papel alumínio, tá? Pra pôr lá no fundo. Aí a gente vem com a colinha quente, eu vou passar aqui que eu acho que é mais fácil. E só cola ela lá. Sabe por quê, gente? Só pra gente não arriscar, na hora que ela começar a derreter, ela começar a vazar lá no fundo, tá? Então aqui, ó, vem, cola o papel alumínio lá. Tem problema que ficou meio enrugadinho, tá, gente? Isso aqui é só por uma questão de segurança mesmo, sabe? Pra não vazar. Aí aqui, ó, eu coloquei no nosso paviozinho o nosso adesivo dupla face, tá? Mas se você não tiver, pode colar com a parafina mesmo, não tem problema nenhum, tá? Ó, opa, desceu antes que eu. Ó, vamos segurar aqui. Vai vir aqui no meinho, vai grudar ele bem. Gente, eu gosto de fazer isso aqui porque olha o apoio que você tem, ó, super legal. Eu acho muito, muito bacana. Aí aqui hoje, gente, a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai começar pela decoração. Por quê? Porque aí depois a gente já deixa a vela finalizada, tá bom? Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Meu revolvinho de cola quente já está bem quente. Então aqui, ó, eu vou passar a cordinha, tá? Vou vir com a cordinha, vou passar e depois vou aderir todas as folhas em cima dessa cordinha, tá bom? Então aqui, ó, eu deixo sempre um pedaço pra fora e vou vir aqui, ó, com a cola quente. Gente, essa minha cola quente, ela é terrível. Pensa numa cola quente braba. Essa aqui é a braba mesmo, ó. Vai vir aqui e vai rodando, gente, ó. Vai colando aqui e vai rodando. Ah, e se precisar ir pra colocar aqui, gente, pode colocar, tá? Ó. Você vê que você acha que é necessário colocar do outro lado? Ok, tá? Vem aqui e vai colocando e vai fazendo isso aqui, gente, ó. Eu vou fazer isso aqui todo nele e aí eu volto, gente, porque não tem segredo, tá? Então vou só fazer isso aqui, ó, porque a gente tem que fazer com calma, tá bom? Então agora vocês já sabem o que que eu tô fazendo aqui, ó. Vou só enrolar ele aqui todo mundo e aí vou vir aqui só pra gente aderir as florzinhas, tá bom? Até já. Gente, eu passei uma boa quantidade, tá? Ó, tá vendo que eu fiz várias voltas? Aí aqui, ó, vou vir com essa folha aqui que ela é bem bonitinha, ó. Eu cortei o talinho delas, tá, gente? Ó, cortei bem rentezinho o talinho porque senão ele fica atrapalhando, tá? Não tira tudo porque senão ela vai ficar solta, tá bom? Se você quiser tirar tudo também fica a critério, mas eu não gosto de tirar porque eu acho que ela fica muito soltona, sabe? Ó, vem aqui, tava até falando pro Ale, gente, esse meu revolvinho aqui, ele é um desespero, você começa a mexer com ele, nossa Deus, ele esquenta demais, 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 ó. Vai vir aqui, vai aderir a folha, aí eu tenho folhas menores. As folhas menores eu vou fazendo intercalado, sabe, ó. Vai vindo aqui e vai colocando ela intercalado aqui, ó. Tá? Que essa daqui é grandona, então eu vou ver eu colocar intercalado aqui, todo mundo. Ó, escolha as que tiver mais bonitinha, que não tiver muito torta e aí vamos colocando aqui todo mundo, ó. Bem top, gente. Tá vendo como é uma coisa bem simples? Fica muito legal, então a gente às vezes quer fazer uma coisa tão elaborada, mas um negocinho desse aqui fica muito, muito legal, gente. Eu acho que já é o suficiente, se não fica muito cheio também fica feio, tá? Tá dando pra ver todo mundo aí, Alê? Tá? Ó, aí aqui, ó, vou vir, vou colocar o girassol pra tapar tudo que a gente fez aqui, que ficou marcado. A gente vai vir aqui com o girassol ou qualquer outra florzinha que você tiver e cola bem ali, ó. Gente, pronto! Ela já está lindíssima! Depois, gente, vou vir com uma tag e vou colocar uma tag aqui na frente, porque a nossa frente dela vai ser aqui, tá? Não vai ser aqui na lateral, vai ser aqui na frente. Mas aí, gente, cada um faz do jeito que achar melhor, tá bom? Aí, eu vou só ajeitar todo mundo aqui pra gente vir colocar a parafina aqui dentro, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos. Aqui, ó, eu deixei ela esfriar bem, tá? Ó, tá vendo que ela já está até criando casquinha pra gente colocar a nossa essência. Quando a gente está trabalhando com gordura, a gente consegue fazer isso, tá? Quando a gente vai trabalhar dentro de um container, a gente consegue deixar ela bem baixinha. Quanto mais baixinho, melhor, tá bom? Ó, aqui a gente vai colocar, perdão, a olho, como sempre que eu coloco a olho, tá, gente? Mas, ó, é o suficiente, porque essa essência é muito, muito forte. Tá vendo, gente, como ela fica? Ó, ela cria uma escama, tá vendo? Ó, não tem problema nenhum. A gente vai vir aqui, vai incorporar todo mundo aqui. É, na verdade, esse até é o certo, tá? Quando a gente está trabalhando com gordura vegetal, mais a nossa Eco Mix, tá? Ou cera de soja, ou cera de coco, coco, enfim, tá? É legal a gente deixar ela bem nessa consistência aqui mesmo, porque isso aqui vai ajudar muito absorver a essência, tá? Que ela, no caso, não vai evaporar. Se você colocar ela numa essência muito quente, ou perdão, numa parafina muito quente, ela vai evaporar, tá bom? Aí, na hora que acender, já não tem cheiro nenhum. Muita gente fala, ai, Sônia, minha vela, eu acendi, não tem cheiro nenhum, tá? Porque, às vezes, coloca com a parafina ou a cera muito quente, e na hora que coloca no recipiente, que vai acender, ela já saiu toda aqui, ó, tá? Nessa hora. Então, gente, é importante manter ela bem friazinha, no caso da Eco Mix, tá? E das ceras, tá bom, gente? A Plus, você não pode fazer isso aqui, não. Se você fizer isso aqui na Plus, você vai ter uma vela toda manchada, cheia de bolinha, fica bem feio, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente pode fazer isso aqui, usar e abusar da temperatura, tá? Ó, aí, aqui, a gente vai vir, vai colocar ela toda aqui dentro. É claro que ela não vai vir toda, porque ela já tá numa temperatura bem fria, tá vendo, ó, gente? Ó, ó quanto ficou na panela, tá? Então, tá medidinho certinho aqui, ó, 200 gramas, tá bom? Só que, ó, ela tá toda aqui na panela, por quê? Porque a temperatura abaixou bastante. Sônia, mas agora, o que que eu faço, gente? Volta lá no fogãozinho, fogo bem baixo. Ah, eu tô fazendo no meu fogão de casa. Fogo bem baixo, mas bem baixinho mesmo, e você derrete, ela volta, mas é um susto, gente, mas é um susto tão rápido assim, é bem susto mesmo, tá? Você vai voltar ela lá no fogo, bem rapidinho, e vai voltar ela aqui dentro, tá? Então, eu vou fazer isso, e aí, a gente volta pra finalizar com vocês, tá bom? Até já. Gente, voltamos com todo mundo colado e seco. Aí, aqui, gente, ó, eu não vou fazer aquelas dobrinhas, tá? Não vou enrolar ela aqui, vou cortar aqui, ó, pavio grosso, tá, gente? Se caso eu não falei, fiquei na dúvida se eu tinha falado ou não, usei o pavio grosso, tá? Aí, aqui, gente, ó, vou virar ela aqui, e vou colocar uma tagzinha, gente, olha a tag que a gente, deixa eu aproximar mais aqui, ó, a Lê tá me orientando, tá? Olha essa tagzinha, tá usando muito, muito. Como chama esses memes, a Lê? Ó, bento cake. Ó, bento cake. Sabe, gente, sabe aqueles memes que eles estão usando em cima dos bolos, agora, no topo do bolo? É isso aqui, tá, gente? Tá super na moda, super comercial, tá? Então, eu trouxe aqui como tag pra gente tá usando aqui. Então, chama bento, tá? Bento. E aí, no caso, bento cake, geralmente, quando você coloca bento cake na internet, ele vai aparecer muito, porque é, geralmente, pra o tampo do bolo, tá bom? Então, gente, ó, muito, muito legal, muito comercial. Aqui, a gente colocou o nosso telefone, a nossa logo e aqui a frase da mãe, né? Ninguém me ajuda nessa casa. Então, gente, olha, eu achei muito legal, muito, muito legal. Então, eu tô trazendo isso aqui pra gente ter um produto diferenciado, tá? Com certeza, gente, muito comercial. Muita gente vai olhar e vai se identificar com isso aqui, tá, gente? A gente tem que acompanhar, a gente tem que ir na vibe da modernidade aí, tá, gente? A gente tem que se modernizando e fazendo coisas novas, tá bom? Então, aqui, ó, gente, a gente vai colocar a nossa tagzinha aqui na nossa cordinha, que a gente deixou bem compridinho, e vamos fazer um lacinho, tá? Faz um lacinho frouxinho, ajeita a tag certinho, ó, põe a sua tagzinha, dá um lacinho, eu vou dar um lacinho de um lado só, dá um lacinho, e tcharam, tá? Tá tudo certo, tudo pronto. Não gostei desse laço aqui, não, gente, vou fazer de novo. Ai, Sônia, você é assim mesmo, a Sônia é assim mesmo, gente, se eu gosto do negócio, eu deixo, mas se eu não gosto, eu tenho que refazer, porque senão... A gente até tava falando aqui hoje no nosso almoço de domingo, que hoje é domingo aqui, tá, gente? A gente tá fazendo o nosso almoço de domingo aqui, que eu faço questão de tá com a minha família no domingo, então eu faço isso aqui, ó, tô fazendo vela e tô fazendo no almoço, e a gente tava falando de autocrítica, gente. Eu tenho... A minha autocrítica é muito, muito grande, eu tenho essa cobrança, minha autocobrança, sabe? Até tava falando pra ali esses dias que a gente se cobra demais, sabe? Então a gente tá sempre querendo um trabalho perfeito, né? É... Não sei se isso é um... Tem um lado bom ou um lado ruim, né, gente? Porque a autocobrança da gente às vezes machuca, fere e machuca a gente, então... Mas assim, a nossa autocobrança faz a gente fazer coisas legais cada dia mais, tá bom, ó, gente? A gente vai baixar aqui, ó, tá? Só pra mostrar de pertinho pra vocês, tá bom? A gente só vai baixar pra vocês verem o resultado final, tá? Até já. Gente, ó, voltamos com todo mundo pronto, bonito, enfeitado, pronto pra ir na festa, gente. Olha aqui que coisa mais linda, olha que ideia legal, simples, tá? É uma ideia simples, mas muito legal, muito vendável, porque tá dentro de um recipiente, o pessoal não vai ficar com dó de acender, tá? Super cheirosa, tá, gente? O cheiro tá magnífico, tá tomando aqui o ambiente, tá? Tá muito legal. E ainda, gente, ó, super simples com a cordinha, com enfeitinho de flores e com essa tag aqui que eu acho bem inovador, tá? Bem inovador mesmo, bem moderno, é aquilo que eu falo pra vocês, a gente tem que acompanhar as coisas que estão aí na internet, o que tá saindo aí na internet, a gente tem que ficar sempre de olho pra trazer novidades e eu tô aqui pra trazer essas novidades pra vocês, tá bom? Essas tagzinhas, gente, vocês vão lá na internet, vocês conseguem baixar lá direto na internet, tá? E aí você imprime e faz o cortezinho ou faz, coloca o seu telefone, tá? Então, assim, tem várias opções aí pra vocês estarem dentro da modernidade, vamos dizer assim, seguindo o fluxo, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei essa ideia que apesar de simples, ficou top, tá bom? Até já. Gente, e aí, curtimos? Arrasamos? Gente, eu achei muito top essa ideia, é aquilo que eu falei pra vocês, apesar de simples, muito legal, tá? Bem moderno pra gente aí seguir, é como eu digo pra vocês, seguir o fluxo do que tá vendendo, do que tá aparecendo aí na internet pra gente conseguir captar cada dia mais vendas, alcançar mais clientes, que é esse nosso objetivo, né, gente? Se não for esse o seu objetivo, você faz por hobby, também tem alguma coisa inovadora aí, um negócio legal, moderno, pra você presentear as pessoas que você ama, tá bom? Gente, eu quero mandar um super beijo pra Denise. Denise, eu não vou arriscar falar seu sobrenome também, gente, porque olha, tem um pessoal aí com um sobrenome diferente, tá? Então, o sobrenome dela é bem diferente, mas o Ale vai deixar aqui o seu sobrenome pra você saber que é você, tá bom, Denise? Ó, beijão pra você, muito obrigada por você estar aqui no canal, a gente bateu papo lá no grupo de velas, e aí ela falou pra mim que já tava inscrita no meu canal, e gente, eu só tenho que agradecer, porque a cada dia vem chegando mais gente aqui nesse canal, muito obrigada você que compartilha, tá? Se você não compartilhou ainda, compartilha agora com as pessoas que você gosta, no grupo da família, enfim, gente, pra gente atingir cada dia mais pessoas, pra gente crescer esse canal aqui, trazer sempre novidades, sempre coisas legais, tá bom? Gente, falando nessa tag aqui, ó, a opção da marmitinha, quem não viu, gente, a vela na marmitinha, pelo amor de Deus, vai ver, porque ficou muito legal, e eu achei uma ótima sugestão pra gente homenagear a nossa mãe, gente, porque a mãe toda vez faz uma marmitinha pra gente aí na hora do almoço, ou num domingo de família, ou no qualquer outro dia que a gente vai lá na casa da mãe comer, sempre sai com uma marmitinha, sempre sai com um presentinho, sempre sai com uma lembrancinha, então, gente, vamos homenagear a mãe, então a gente vai deixar várias opções de tampinha, tá? Então a gente vai ter lá outras opções de tampinha, quem tiver interesse e quiser colocar a sua própria frase, olha, eu quero a uma frase pra minha mãe, então fala aqui com a gente, que a gente faz personalizado pra você, tá bom? Pra quem quer essa vela, ou qualquer outra vela, me chama lá no quarenta e três, nove oito quatro dois dois cinco nove cinco um, que a gente manda pra todo o Brasil, tá bom? Se você não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no arroba Soninha Medeiros, sete e três, que sempre tem novidade lá, tá? Então, gente, ó, se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa agora o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, tá? Toda vez que você deixa um like, que você deixa um comentário, nosso canal vai vai dando mais engajamento e a gente alcançando mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, super beijo e até a próxima! Bom, então bora lá pros materiais, que hoje é mega especial, lindo e pra sua mãe, nada a ver! Você que lute! Tchau, 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 tchau!